Música Fala galera! Aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Bom, então vamos começar um outro episódio do quadro Como Passei Medicina para compartilhar com vocês como foi a minha trajetória em detalhes até chegar a tão sonhar da aprovação em medicina numa faculdade pública Eu entrei finalmente numa escola nova, um ambiente novo, onde eu não conhecia ninguém A única coisa que eu sabia dessa nova escola é que era muito exigente, muito conceituada um colégio de elite, entre aspas, que você basicamente teria que estudar pra um caralho Essa escola era conhecida e famosa em São Paulo por ter provas todos os dias Com exceção de segunda-feira, claro Logo no começo dessa nova escola, eu tive a oportunidade de entrar em contato com um dos coordenadores do curso Que deu uma palestrinha pra gente, pra preparar a gente pra esse momento tão decisivo das nossas vidas E pra deixar a gente informados e cientes de que aquilo era o que a gente ia enfrentar daqui pra frente Esse colégio começou com uma divisão de salas por ordem alfabética E ao longo do tempo, as pessoas eram selecionadas de acordo com as notas Tinha a sala com a nota mais alta, tinha a sala com a nota mais baixa Mas isso eu vou falar com mais detalhes em um próximo vídeo Eu achei muito proveitoso esse esquema de provas diárias Porque você já estava habituado a enfrentar esse esquema tão maçante de vestibular Porque quando você presta uma prova de vestibular Não apenas a quantidade de conteúdo é maçante no final do ano Mas também a sua capacidade de raciocinar A sua capacidade de manter a resiliência O seu esforço físico Sua resistência também são testadas Não é apenas o seu intelecto É uma questão de costume Fazendo uma analogia Não adianta nada você ser o cara mais forte do mundo Se você não treina com regularidade Você pode ser um cara forte Mas se você quer fazer uma academia 24 horas antes da competição Vai dar merda, você concorda? Se você quiser estudar pra uma prova na véspera Também não vai dar certo Porque você não vai reter nenhum conhecimento Agora quando você faz isso com uma certa regularidade Todos os dias, um pouco de cada vez Seu corpo se acostuma Faz uma hora de academia Daqui a seis meses, um ano Você já vai começar a sentir os resultados De um corpo mais sarados De um corpo mais sarado Com isso tudo é a mesma coisa Quando você pratica Quando você já se habitua A enfrentar essas situações estressantes Essa situação acaba não se tornando tão estressante assim No final do ano Eu já estava, cara, acostumado A enfrentar essa bateria de provas Porque a gente era treinado Desde o começo a fazer isso Então uma coisa que eu recomendo muito Que vocês façam Se vocês puderem, cara Procurem um colégio nesse sentido Se o seu objetivo é prestar medicina Se o seu objetivo é prestar algum curso mais concorrido Eu achei esse vídeo muito valioso Porque eu tomei essa decisão De um jeito muito inusitado De um jeito muito ousado Porque eu estava entrando num colégio novo Não conhecia os professores Não conhecia nem ninguém Fui sem amigos Ninguém mesmo Foi um ambiente totalmente novo Mas a vantagem É que todo mundo nessa escola Era aluno novo praticamente Tinha um ou outro que já estudava antes Mas era como se estivesse começando do zero também Porque todas as pessoas que ingressaram no ensino médio Praticamente eram novas Não sei o que aconteceu com os velhos alunos Desse colégio Que estavam no fundamental Não sei se eles foram para outro colégio Se eles estavam em outra sala Não sei O que importa é que minha sala só tinha gente nova Eu achei isso legal pra caramba Porque é como se a gente estivesse começando do zero Conhecendo pessoas novas Fazendo novas amizades Uma vida nova Eu adorei particularmente esse momento da minha vida Porque foi um momento que Eu decidi com mais firmeza Com mais perseverança A carreira que eu queria prestar A carreira que eu queria seguir Que é a medicina Pela qual eu tenho grande paixão E muita dedicação e carinho Bom Essas provas diárias Elas não deixavam de ser densas Porque tem gente que pensa Pô, já que tem prova todo dia Quer dizer que conteúdo é menor Olha, não foi bem assim, viu Porque o estilo Desse colégio que eu estudei Durante todo o meu ensino médio Era um estilo intensivo Ou seja, correria pra caramba Eles costumavam dar Praticamente 90% da matéria do ensino médio Nos dois primeiros anos do ensino médio Eles deixavam a maioria do terceiro ano do ensino médio Pra fazer uma revisão Essa estratégia que os cursinhos adotam É dar a matéria Pra depois Ter mais tempo de você revisar no final Porque não adianta nada, cara Você dar uma matéria Acabar cravado No final do segundo tempo E... Poxa A matéria que você viu no finalzinho Você já esqueceu Então Você tem que Considerar Essa técnica Da recorrência É um dos segredos pra você ter Um bom desempenho Não apenas vestibular concorrido Como foi de medicina De uma pública Mas se você for adulto E estiver acompanhando meu canal Você também pode usar esse macetezinho Pra prestar algum concurso público Que você deseja Beleza? Eu não tô falando O intuito desse vídeo não é Falar pra você fazer prova Todo dia que não fazia Não, cara O intuito desse vídeo É falar pra você ter Recorrência Foi Uma etapa muito decisiva Na minha trajetória Beleza, pessoal? Ah, e outra coisa Outra dica que eu quero dar pra vocês Já usava aquela técnica Aula dada Aula estudada Pra mim é a melhor técnica Que existe de aprendizado Tem gente que fala Que existem metodologias De aprendizado ativo Em que você estuda Sozinho Pra depois Chegar na sala de aula E só discutir um pouquinho Com o professor Eu sinceramente Não sei Como funciona Não posso falar Com muita autoridade Sobre essa metodologia De estudos Porque eu não Tive muito contato Não tive contato profundo Com isso Na prática Só sei a teoria Ou seja Nada Que eu vou falar Sobre isso É significante Mas eu posso falar Com muita propriedade Que essa técnica De aula dada Aula estudada Funciona muito bem Na aula você entende No estudo solitário Você fixa o conteúdo Pra você aprender E isso foi muito útil Porque já pensou Se eu ficasse me matando Toda véspera de prova Eu ia surtar Tinha a prova de terça a sexta Pensando melhor Tinha a de segunda também É que de segunda-feira Às vezes tinha simulados De 90 testes Pra você fazer em 5 horas Estilo full vest Mesmo Então Essa técnica de aula dada Aula estudada Foi bom Porque você vai acumulando Conteúdo ao longo do tempo Aí quando chega perto da prova Você pega o seu caderno E revisa Porque revisar É diferente de entender Revisar É retomar o que você Já aprendeu anteriormente Revisa em 15 minutos Lembra que você estudou E mete bala Cara Tá com o pau na prova Foi assim que eu fiz Espero que esse vídeo Tenha sido útil pra vocês Se você gostou desse vídeo Dá like nesse vídeo Compartilha esse vídeo Com os amigos Que estão Encarando esse desafio Nesse momento E não esquece De pegar o meu presente Viu Eu escrevi o ebook Chamado Segredos básicos De redação para vestibulares Nos quais eu conto Alguns segredos Que eu usei Pra mandar bem Na redação Nos principais vestibulares Eu usei Essas técnicas Pra passar em medicina Numa faculdade pública Muito concorrida Aqui do estado de São Paulo Eu usei Quando eu prestei O vestibular de medicina Do Albert Einstein No ano de 2016 Consegui conquistar O sexto lugar Na primeira fase Do Albert Einstein Então São técnicas Muito valiosas Que eu estou dando De graça Com uma forma De agradecimento A todos vocês Que acompanham O meu trabalho Afinal Meu projeto Não seria nada Sem a galera Que desse suporte Que desse apoio Tranquilo? E como é que eu faço Pra pegar esse presente Diogão? Muito simples Vai aqui na descrição Do vídeo Tá o link Da página Do meu Facebook Vai na página Do meu Facebook Através do link Da descrição Do vídeo Curte minha página Do Facebook Manda uma mensagem Pra minha página Do Facebook Mandando o seu e-mail E se você quiser O seu WhatsApp também Vai facilitar muito Nosso contato E eu vou mandar Esse presente Pro seu e-mail Beleza galera? Então espero Que vocês tenham gostado De todas Essas novidades A gente vai Dar continuidade Ao quadro Como passei em medicina Projeto que eu Tô adorando fazer E é isso aí Desejo Sucesso Na jornada De vocês Um forte abraço E nos vemos No próximo episódio Fui Até mais E aí Vamos lá.